Fala guerreiros, fala guerreiros, fala meus amigos, beleza? Léo Feragon aqui para apresentar para vocês mais uma atração aqui do Monster Concursos. Hoje você vai acompanhar aqui uma entrevista fera, isso mesmo. Olha só, você que já acompanha o nosso programa, Carreira em Pauta, agora a gente deu aquela turbinada no programa e vai mostrar muito mais ação aqui para você. Então, apresentamos, estreamos aqui o Carreira em Ação, isso mesmo. Olha só, e hoje a gente tem um convidado muito bacana, você vai ver aqui na fala dele, tem muita coisa bacana para você, vai aprender muito aqui com ele, a gente nesse papo aqui de hoje. Olha só, o Carreira em Ação de hoje vai falar com o Matheus Moreira Silva, ele que é escrivão de Polícia Federal. O Matheus tem sete anos de carreira na Polícia Federal, professor de defesa pessoal policial da PF e integrante do Grupo Tático da Polícia Federal, o GPI. É isso aí. Boa tarde, Matheus, um prazer recebê-lo aqui no nosso Carreira em Ação, primeiro Carreira em Ação. Boa tarde, Léo, boa tarde a todos que estejam assistindo aí. É uma honra estar aqui fazendo essa entrevista junto com vocês, e agradeço de antemão a oportunidade, Léo, de estar aqui, esclarecendo a todos que desejam entrar na carreira policial, e agradecimento também ao Nicolas, que fez esse link, esse meio de campanha. Exatamente, o nosso professor Nicolas, intermediando aí, e trazendo um grande entrevistado aqui para a gente nessa tarde de quinta-feira. É isso aí. Então, a gente vai ter muito papo bacana aqui para você, que está acompanhando. Antes, apenas eu gostaria de dar dois recadinhos rápidos, para você que está acompanhando o nosso programa. Claro, se você já é inscrito no canal do Monster, você deixa o like aí para a gente e tal. Mas, se você ainda não é inscrito, de repente, um amigo convidou para você participar aqui, para você assistir o nosso programa, então, você deixa a sua inscrição, se inscreve aí no canal, e, claro, clica no sininho também para você receber todas as notificações. A gente tem muito conteúdo gratuito e muito conteúdo bacana aqui para você que quer mudar de vida, quer passar no concurso público. Então, você não pode ficar de fora aqui do Monster Concurso. Então, depois de feito isso, se inscrever no canal, deixar o like e clicar também no sininho, dois recadinhos que eu quero te dar é o seguinte. O primeiro recado é sobre a nossa Black Friday, Matheus. A gente está com a Black Friday aqui, show de bola, que é o seguinte. Antes, o pessoal, inclusive, já conhece a qualidade dos cursos do Monster, sabe que temos os melhores professores, temos material didático de qualidade, o pessoal gosta de estudar com o Monster. Então, o que o pessoal fazia? Ah, eu vou estudar, vou me preparar, seja para a Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Federal. Ele vai lá, comprava um curso do Monster. E depois, ele tinha depois uma outra estratégia, ele adquiria um outro curso do Monster. Então, o que acontece? Agora, você vai conseguir fazer um planejamento muito melhor, porque a gente está estreando a nossa assinatura. Já há algumas semanas, a gente estreou a nossa assinatura, e agora, você, por um preço menor que dois cursos, você vai adquirir não dez cursos, não vinte cursos, você vai adquirir mais de duzentos cursos preparatórios do Monster com um preço super em conta. Então, não tem como, não tem como perder essa oportunidade, é só você entrar no site do Monster Concurso, monsterconcursos.com.br. Está na descrição aí, para você acompanhar, ok? E aí, você vai entrar no site do Monster, e lá, de cara, lá no banner, já vai estar lá a nossa Black Friday, você vai clicar lá e saber todos os preços adquirir e ficar feliz da vida e se preparar. Então, esse é um recado bacana para você. Bacana, né? Show de bola. É isso aí. Bem, e o outro recadinho rápido para a gente começar a nossa entrevista é o seguinte, você que quer, que tem também aí um sonho, você tem uma história bacana, você quer dividir com o Monster concursos, você vai agora na descrição, você vai... Ah, aqui, está me direcionando aqui para falar mais pertinho com o pessoal. Então, tá, vou olhar aqui para a câmera 2. Então, olha só, você vai lá na nossa descrição, você vai clicar lá, vai ter o meu Instagram, você pode me seguir lá no Instagram, e você vai mandar um direct para mim, onde você vai falar assim, ô, Léo, quero contar a minha história no Monster. Eu vou entrar em contato com você, eu vou conversar com você, e a gente vai contar a sua história de superação, de luta, a sua história de aprovação, a sua história, a sua trajetória de estudo, vai contar aqui no Monster Concurso. Então, é só me seguir lá no Instagram, mandar um direct para mim, e eu vou entrar em contato com você, beleza? É isso aí. E quem sabe, as melhores histórias podem ser convidadas para vir aqui, direto, né, para o Monster, e quem sabe ser entrevistadas aqui também no Carreira e Ação, quem sabe? É isso aí. Então, estou esperando lá o seu direct, beleza? É isso aí. Então, vamos, de volta aqui, vamos para a nossa entrevista. Matheus, para começar o seguinte, o pessoal, geralmente, fala assim, a escrivão, escrivão de Polícia Federal, escrivão de Polícia Civil, escrivão de Polícia Federal, não tem muita ação. E a gente já conversou nos bastidores, bateu um papo aí, a gente sabe que tem ação, sim. Então, primeiramente, eu gostaria de começar perguntando o que é preciso para se tornar um policial federal e por que você optou pela carreira de escrivão. Vamos lá, Léo. Primeiramente, a pessoa tem gostado dessa gama policial, como eu te disse, e a pessoa tem que ter aquele ímpeto de querer, igual a gente vê muitos aí, que querem seguir uma carreira policial. E, dentre as que eu conheço, a carreira da PF é excelente, porque ali tem espaço para todo mundo. Na seara que você diz ali que é a questão de escrivão, o escrivão tem a oportunidade de ficar ali tranquilo, fazendo serviço burocrático, mas há também espaço dentro da PF, que é o que muitos questionam, se tem como ter atividade operacional. Tem, tem, porque eu sou um dos meus amigos, meus amigos mais próximos e dentro da carreira de escrivão. E eu, a gente foi para a fronteira em Ponta Porã, e a gente era totalmente operacional lá. Eu fiz o curso do GPI, entrei para o curso do GPI, que é um grupo tático nosso, e buscando aquela atividade mais operacional, para poder sair um pouco mais do serviço burocrático. Não que não tenha, a gente faz serviço burocrático também, mas, se você quiser buscar uma atividade operacional, vai, tem as bases, tem os setores operacionais que dá para você conciliar com o serviço cartorário. Não é só burocrático. Perfeito. Não é só ficar atrás da mesa ali. As pessoas de fora têm essa visão da carreira de escrivão, mas isso aí vem mudando muito dentro da PF, inclusive a unificação dos cargos, que é uma coisa que está sendo debatida. É até novidade para você, não conversei isso com você. Mas é em unificar os cargos de papiloscopista, escrivão e agente. Está tendo uma conversa dessa. porque hoje a gente trabalha muito em conjunto todos os cargos. Perfeito. Então, em suma, é isso aí. Se tiver mais alguma coisa que eu possa acrescentar para você. Não. Tranquilo. A gente vai bater um papo aqui justamente esclarecendo para o nosso concorceiro essas dúvidas, porque o pessoal gosta de perguntar, o pessoal participa. E a gente vai... Inclusive, a oportunidade, o pessoal que já está acompanhando aqui conosco, mandar um abraço para o Felipe Diniz, Yasmin Braga, acompanhando aí com a gente também. Boa tarde para você. O Anderson Santos, também ligado com a gente. O Lucas Amaral. Inclusive, o Lucas falando aqui que o Nicolas é fera mesmo. Isso aí. A gente, nosso professor aqui, que conseguiu patrocinar, que é proporcionar essa entrevista, com certeza, o Lucas ajudando aí o Monstro da Concurso. E muita gente aqui ligada, o Lucas Ribeiro também, até já fez uma pergunta aqui. e já já a gente vai ir com a pergunta do Lucas aí. Aguenta aí, Lucas. Aguenta aí que eu vou primeiro fazer uma pergunta aqui para o nosso caro Matheus. O seguinte, essa questão que você até citou, a questão do serviço burocrático, atividades mais internas, que não é só isso, tem a parte da ação mesmo. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão do grupo aí, o GPI, o COI, que você já havia... o COTE, que você havia me explicado. Como é que funcionam esses grupos especiais da Polícia Federal? Como você, inclusive, escrivão, pode atuar e os cargos, acredito que podem atuar nesse grupo especial. Como é que funciona? Vamos lá. O GPI é distinto do COTE. O GPI é um grupo de pronta intervenção. Cada estado tem a sua matriz, tem a sua central. E ali ficam os operadores. A maioria dos estados compartilha a função. Você exerce a sua função igual eu exerço em Valadares. E, nos chamamentos, nas missões do Brasil ou no interior de Minas ou qualquer lugar que seja no Brasil, a gente é demandado, vem uma ordem de missão para a gente, a gente é solicitado e a gente integra o grupo e vai viajar. Perfeito. O que é que diferencia a gente? É o curso que a gente faz em Brasília. A gente fica dois meses lá treinando com o COTE, que eu diria que o COTE é o ápice da atividade operacional nossa. São os melhores servidores, eu digo assim, sem medo nenhum, tem vários amigos lá. São os melhores operadores que a gente diz, é o operador tático. Certo. E o COTE é o que a gente chama de operações especiais dentro da PF. É o grupo ali, é o diamante da PF, a atividade operacional. Os caras são muito bons, têm os melhores equipamentos e são lotados em Brasília. Então, se você quiser ser do COTE, o curso é quatro meses e meio, é um curso extremamente difícil, com índice de aprovação, eu diria, de 20% a 30%, não passa disso, ou menos até. E é um curso muito puxado, mas, quando você sai de lá também, você sai com uma experiência e um conhecimento operacional gigantesco. E todas as carreiras da PF hoje são contempladas, você basta se inscrever, você tem uma comunicação à sua chefia, mesmo a chefia não liberando para o COTE, o curso do COTE, você é demandado a ir fazer o curso. Perfeito. E você sendo aprovado os quatro meses e meio, você integra o comando de operações estáticas em Brasília e fica lá. E lá é o que é o COTE? É um treinamento que eles ficam em escala de treinamento e sobreaviso, pronto acionamento. Então, são divididos os grupos. Um grupo está treinando e o outro está de pronta treinamento, ação tática ali que demandou, eles já vão imediatamente para o local demandado. Já o GPI, não. O GPI são nos estados, é um curso que faz de dois meses treinando com o COTE em Brasília e após a formação conseguiu concluir o curso, você volta para a sua lotação em dois ou três estados, se eu não me engano, que é Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais também, tem alguns lotados na capital, que são exclusivos para o GPI, que só ficam treinando e exercendo as atividades operacionais, convocação e tal. Entendi. E, assim, então, em suma, são os dois grupos táticos que são mais demandados dentro da PF. Bacana. Tem o NEPOM, que é aquático, tem o CAOP, que é o aéreo, mas são esses quatro que são as atividades operacionais. Show de bola. E tem um tempo, por exemplo, eu consegui ingressar na Polícia Federal, há uma carência, digamos assim, para eu poder integrar esses grupos ou fazer as provas, avaliações desse grupo para ingressar nesse grupo? Então, aí, de acordo com o edital que sai do curso. Tem o edital também. O GPI, normalmente, não. Mas, quando tem carência, fala um ano, mas, até concluir tudo, você já integra o grupo. O COTE, normalmente, vem com um ano, mas, nas últimas inscrições foram retirados isso. Mas, com um ano, também, o curso é quatro anos e meio. Você iniciou. Quatro meses e meio, você vai ficar no curso. Até você ser convocado, demora mais uns dois meses para fazer a papelada, a documentação. Então, até lá, você já completou um ano de carreira. Às vezes, vem no edital um ano, mas, não é a regra que siga isso. Entendi. Bacana. Agora, a gente sabe aí que existem vários perfis de concurseiro, o pessoal que acompanha a gente, cada um tem um perfil ali. E tem os que preferem mais ação, são mais operacionais, e tem essa galera que quer ir para campo. E tem também aqueles que gostam de atuar na base, no serviço de inteligência, e apurando informações. E a Polícia Federal tem lugar para essa galera toda, para encaixar essa galera toda, esses diversos perfis? como é que funciona essa divisão lá dentro da PF? Então, Léo, vamos lá, o que a gente sempre escutava na Academia Nacional de Polícia em Brasília, no nosso curso de formação, era isso. Todos os professores falavam, na PF tem lugar para todo mundo. Eu mesmo não tinha muita crença nisso, não. Mas, quando eu adentrei, vi que realmente tem lugar para todo mundo. Se você é um cara operacional, você vai alcançar a sua área. Você vai buscar seus objetivos, vai conseguir. Se você quer rua, quer uma atividade mais operacional, não interessa se é escrivão, se é papiloscopista, se é agente, você vai buscar. E o mesmo é ser o contrário. Se você, não, mas eu quero um serviço mais tranquilo, mais burocrático, não gostando de rua, ou tem receio de alguma coisa, que cada um tem seu perfil, tem sua personalidade. Tem também lugar. Mesmo que o cara faça concurso para a gente, fiz para a gente, tem mil e tantas vagas, passei, mas não tem aquela coisa muito de rua, não tem importância. Tem a área investigativa, a área burocrática, os setores de passaporte, de arma, que não... É uma atividade totalmente burocrática e que trabalham os agentes. Então, assim, tem lugar para todo mundo, não importa o cargo. É o que todo mundo diz, Léo. Tem que estar dentro. Tem que estar dentro. Tem que estar dentro. De uma forma ou de outra, o importante é estar dentro. Ruim para quem está fora, entendeu? Não importa o cargo. E ali, o seu objetivo, você vai alcançando dentro da instituição, que ela te dá o suporte para isso. Ela te dá todo o aparato para você buscar ali dentro da instituição a sua evolução investigativa, que seja para poder evoluir ali dentro. É isso aí. Vou aproveitar aqui. Vamos mandar aqui a questão da pergunta aqui do Lucas Ribeiro. Olha só, ele perguntou o seguinte. Polícia Federal aceita curso de licenciatura como superior? Léo, eu vou te ficar devendo, mas eu creio que sim, que é curso superior, não importa qual. mas eu tenho quase certeza, 99 certeza que sim, porque é curso superior, não importa qual, a não ser para a questão de delegado, que aí é específico o bacharel em direito. Exatamente. Isso aí. Não, ok. E qualquer dúvida que você tenha, Lucas, também, olha só, é só ficar ligado aqui no Monstro da Concurso, que a gente tem várias análises aqui, semanais, de todos os concursos públicos, inclusive Polícia Federal, as carreiras federais, está sendo preparada aí uma análise muito bacana, né, nossa equipe aí, comandada pelo Isaac, prepara as análises aqui do Monstro da Concurso, e pode ficar colado aí, que essas dúvidas, pode ir mandando para a gente, se ficar alguma sem responder aqui hoje, creio que na próxima análise que a gente tiver das carreiras federais, policiais federais, você vai ter essa dúvida sanada, ok? Então é só ficar ligadinho aí com a gente. Bem, vamos seguindo aqui então, na nossa pauta, olha só, uma coisa que, inclusive algumas perguntas aqui, a gente selecionou até da galera que vai, participa no nosso YouTube, manda para a gente questões, então algumas também, a gente colocou aqui na nossa pauta. Então uma das questões é o seguinte, como funciona aí essa questão da formação para o curso de escrivão? Como é que funciona a questão do treinamento? É o mesmo treinamento do agente? Tem etapas diferentes? Como é que funciona? Vamos lá, Léo. A etapa no concurso, a diferença é que no concurso de escrivão tem a parte de digitação, que é também bem simples, você só não pode catar milho, mas o resto, assim, é uma digitação bem tranquila. Já no curso de formação em Brasília, que eu acho que a galera tem mais dúvida, que tem mais a ver com a pergunta, é o mesmo curso de formação. As áreas teóricas, a gente tem, o escrivão tem uma parte que envolve o sistema nosso cartorário, que é o SISCART. Então, a gente tem umas aulas teóricas nessas questões. Agora, a atividade operacional, a de abordagem, tiro, defesa pessoal, que é o qual eu dou aula lá, e o SEF, são todas, assim, a mesma carga horária, que vem seguindo a mesma carga horária. Há uma diferenciaçãozinha e outra entre questões ali do, de agente, escrivão, papiloscopista, delegado, mas a variação é mínima, é pequena, agora, o conhecimento ali das aulas práticas e teóricas, eu diria ali que 98% é a mesma. Então, a abordagem, que a galera gosta muito, tiro, que é o SAT, que é o setor de armamento de tiro nosso, a carga horária é a mesma, defesa pessoal, a carga horária é a mesma, então, a galera pode ficar tranquila, que todo aprendizado de um agente, o escrivão vai ter e vice-versa. Perfeito, isso aí. Olha só, mais uma dúvida aqui, como funciona a questão do porte de arma para o escrivão? Normal? Tem porte de arma? Normal, é até assim, é uma pergunta estrusa, não é? Perguntar isso, mas o escrivão ele é contemplado na Constituição como escrivão de Polícia Federal, então ele é um policial. Sim. Então ele tem os mesmos direitos e deveres de um policial qualquer. Eu mesmo, foi até bom isso aqui, eu sou do grupo tático do GPI, eu tenho um fuzil 556 cautelado no meu nome, então ele fica como minha arma pessoal, que é uma Glock, que é a melhor arma que tem hoje, eu considero a melhor arma do mundo assim, entre as melhores. Então eu tenho a minha arma pessoal, que é a minha pistola, e tenho também um fuzil, sou escrivão e tenho um fuzil cautelado no meu nome para as minhas atividades foras, operacionais e para o grupo tático. Por que eu digo assim, Léo, por que você tem um fuzil cautelado? Por quê? Porque os grupos táticos eles demandam um certo conhecimento técnico maior ali para as atividades operacionais e que os nossos fuzils são clicados de acordo com a nossa mira, o nosso, cada um tem o seu jeito de olhar dentro do aparelho de pontaria. Então isso interfere na mira. Então a gente clica para ter ali perfeito uma clicagem em cada fuzil. Então se eu pegar um fuzil e você clicar ele, vai mudar a mira, entendeu? Então por isso que cada operador do GPI tem um fuzil cautelado para ele, fica cautelado com a sua sensibilidade. É isso aí. A gente vê, fazendo uma comparação, a gente vê naqueles filmes americanos, a questão do exército, ele vai lá e pega uma arma qualquer e vai. A Polícia Federal ainda funciona assim, precisa ter, igual você falou, toda a questão do treino, arma específica. Sim, para cada operador. Tudo certinho. É isso aí. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Uma parte importante que a gente precisa abordar aqui está relacionada aos serviços investigativos da Polícia Federal. como é que funcionam essas bases da inteligência? Por exemplo, você atua em governador Valadares, acredito eu que em Minas Gerais a gente tem diversas unidades, até por ser um estado grande, diversas unidades da Polícia Federal, assim como outros estados têm as suas unidades. Como é que funciona essa distribuição? Todas são bases de inteligência? Todos têm os seus profissionais, policiais de inteligência ou não? Como é que funciona? Sim, então, normalmente todas as delegacias têm a sua base de inteligência, que eu acho um setor bem bacana de se trabalhar, são pinçadas as pessoas que trabalham ali, porque é uma área bem, um setor que demanda muito de você, que eu digo porque a gente fica de sobreaviso 24 horas. Não que assim, 24 horas você tem que estar ali, não, não é que você vai trabalhar 24 horas, mas você pode ser demandado a qualquer hora do dia. Eu, particularmente, gosto dessa atividade, eu trabalho com excelentes profissionais lá na base que eu acho assim, o serviço de inteligência, de investigação, os sistemas lá de investigação é absurdamente muito bacana de se trabalhar, que ajuda muito a gente nas operações, nas investigações para poder conquistar o êxito de prender as pessoas que estão cometendo os ilícitos. E as bases para mim são fundamentais. Eu acho, no meu ponto de vista pessoal, é o coração de uma delegacia, o que dá mais frutos ali são as bases de inteligência. A gente não pode falar muito porque é uma base de inteligência, então, realmente, vamos só na superfície. Não vamos entregar o ouro para o bandido aí. No final de contas, o objetivo aqui é justamente formar você concurseiro, mas não é... Quando eles entrarem lá, eles vão saber como é que é. Vão conhecer, vão conhecer. Muitos vão estar lá daqui uns dias, então, eles vão saber como é que é. É isso aí, é perseverar, é se planejar, preparar e perseverar que, com certeza, você vai alcançar o seu objetivo. Olha só, falando nessa questão, você tocou justamente nesse ponto aí, vamos ver, claro, o que a gente pode abordar aqui nesse quesito. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, Matheus, relacionado aí sobre a estrutura da Polícia Federal. Como é que você avalia hoje se realmente tem uma boa estrutura em termos de equipamentos, armamentos, veículos? Como é que está essa realidade atualmente? Se há a possibilidade de melhorar, de ficar ainda melhor, ou se não, se já está ok, se já é desejável para o policial, e se você tem informações também, não só onde você atua, em governador Valadares, mas em outros campos também, seja por amigos, seja por informações que você coleta. Vamos lá, né, Léo? A gente tem muito costume de reclamar, todo ser humano é assim, está no lugar, reclama. É, verdade. Mas eu digo assim, que tem que reconhecer, porque dentre as polícias, eu tenho muitos amigos policiais militares, civis, que me relatam as condições de trabalho. A Polícia Federal, tipo assim, está anos luz, infelizmente, porque assim, eu queria, a minha vontade é que todos os policiais tivessem as mesmas condições de trabalho que a PF tem. Porque a Polícia Federal, muitos reclamam que estão lá, mas reclamam de barriga cheia, eu digo, porque a gente tem as melhores viaturas, combustível para viajar, assim, a vontade, que a gente vê que infelizmente a precariedade em algumas instituições não tem nem combustível para viajar. Verdade. E assim, a gente tem combustível para viajar, a passagem para ir de missão, que a gente pega os aviões, é muito longe, às vezes a gente vai de avião. Os armamentos são os melhores, são armamentos utilizados pelo Exército Americano, tanto os fuzis como as Calibre 12, os equipamentos pessoais, que são as Glocks, as pistolas 9mm, então assim, eu vejo como a instituição, assim, muito valorizada pelo governo e tudo, mas também a gente nunca pode estar satisfeito, a gente tem que sempre buscar melhorar. Agora você me perguntou, ali já está bom ou não? Nunca está bom. A gente tem sempre que evoluir, buscar evolução e evolução em todas as atividades ali, seja a PM, a Polícia Civil e a Federal, tem que buscar melhorar. Está bom na PF? Pô, a gente tem um aparato bom, mas pode melhorar? Pode, então vamos buscar melhoria, vamos trabalhar, vamos buscar lá no governo melhoria para nossas carreiras e instituição. Até porque a bandidagem no Brasil também é organizada, o pessoal evolui, os crimes tecnológicos, cibernéticos, enfim, a Polícia Federal precisa acompanhar essa evolução também. E lembrando que foi adquirida agora, todo mundo, acho que está ciente, 500 viaturas blindadas para a Polícia Federal vão ser distribuídas para as delegacias. Aí você me perguntou também como que são as outras delegacias. As regiões de fronteira são um pouco mais precárias. Eu não tenho conhecimento administrativo para poder falar o porquê, mas são delegacias um pouco mais precárias fora das outras assim, no Sudeste, que são regiões mais ricas e recebem mais recursos, tem um aparato melhor do que as que estão na fronteira. Mas também não falta assim, não falta viatura boa, não falta armamento bom. Então, assim, está parado também, entendeu? E só está evoluindo. A gente vê, assim que eu cheguei há quase sete anos, a evolução dentro das delegacias foram gigantes. A aquisição de equipamentos, armamentos, desde quando eu cheguei, foi gigante. Então, só está evoluindo e a gente tem que buscar cada vez melhorar os aparatos de trabalho. Muito bom, muito bom. Olha só, temos uma pergunta aqui, não sei se você vai saber nos responder, se não souber, como eu disse, a gente vai procurar apurar. Vou partir do pressuposto aqui que o nosso concurseiro, o Fraga, realmente fez uma pergunta séria, porque pode realmente ser uma dúvida de muitos alunos. ele perguntou assim, o Policial Federal restringe, a Polícia Federal, na verdade, restringe quem possui platina na perna? Ou seja, o concurseiro, se ele tiver alguma questão aí, ele vai ter algo que vai barrar ele ali no curso de formação, nos testes? dentro do edital, sai lá os impedimentos médicos, que seria o caso do colega. Aí teria que dar uma olhada, que realmente é muitas questões médicas, são muitas detalhes. assim, eu não vou saber, vou ficar te devendo, não saber de qual, mas só abrir o último edital e dar uma olhada lá na parte médica. O impedimento, assim, a PF não tem tanto impedimento que não atrapalha as questões fisiológicas. Se não atrapalhar, e não sei, a pergunta do colega, se às vezes quebrou a perna, colocou uma platina, eu acho, não vou dar certeza porque não tenho, não li o edital para poder falar para o colega, mas eu acho que não, se for essa a pergunta dele, eu acho que não há impedimento. Perfeito. É isso aí. Mas já pegando o gancho aqui do nosso amigo Matheus, é isso, olha só, muitas das questões que às vezes você está em dúvida aí, você de casa que quer ingressar, seja na Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, muitas dessas questões, galera, está no edital, puxa aí o último edital, dá uma ledinha, afinal de contas, se é o que você almeja, se é o seu sonho, se você tem esse objetivo, você tem que se informar, quem não se informa, fica para trás, tanto no conteúdo, que você precisa saber o conteúdo para você passar nas provas, quanto também nas informações que vão te dar o diferencial ali para escolher melhor onde você vai atuar, que ponto você vai fazer, então a dica que a gente tem aqui do Monstro da Concurso é sempre leia o edital, aí com certeza você vai diminuir suas dúvidas aí em 80%, as outras 20 você manda para cá a gente responde também, mas ler o edital é fundamental, entendeu, não tem jeito de passar e fazer as avaliações aí sem ler o edital, ok? bem, vamos seguir aqui, a gente tem mais algumas perguntas interessantes aqui, e eu gostaria de saber do nosso caro Matheus o seguinte, em média, qual é a remuneração inicial de um escrivão da Polícia Federal e como funcionam as progressões, benefícios, as promoções? vamos lá, vamos lá, a remuneração inicial ela começa com 12 e 500, mais ou menos, só que a gente tem o auxílio alimentação, que é 480 reais, mais ou menos, mais o auxílio saúde, que é cento e poucos reais que paga para cada dependente, você recebe o seu, se for casado, recebe mais para sua esposa, filha, sucessivamente, certo, então no bruto ali vai dar uns 13 mil reais iniciais, a terceira classe, que é quando você inicia na carreira, a segunda classe, que é a qual eu pertenço, a segunda classe está em torno de quase 14 mil, é 13 mil 800 reais, mais ou menos, bruto, a primeira classe, ela sobe ali mais uns 2 mil reais, e a última classe nossa, que é a classe especial, ela chega em torno de quase 19 mil reais, digo com os penduricales que eu falei, que é o auxílio alimentação, o auxílio saúde ali, então é mais ou menos isso, a terceira classe, uns 13 mil reais, a segunda, uns 14, a primeira classe, uns 16 mil bruto, e a última classe, que é a classe especial nossa, em torno de 19 mil reais. Muito bom, e acredito que tenha também alguma coisa, algumas outras carreiras possuem, a questão de alguns benefícios relacionados, por exemplo, atuar na fronteira, a questão de boniferença, educações, missões especiais, acredito que tem isso também. Vamos lá, a gente, quem está lotado na fronteira, tem, saiu a normativa nossa, dos locais onde recebe o adicional de fronteira, eu, quando eu trabalhava em Ponta Porã, eu recebia, em torno, mais ou menos em média, dois mil reais líquido, não tem desconto, que é uma ajuda de um benefício muito bom, assim, para quem está na fronteira. E as viagens, quando a gente faz viagem, já viajou, ficou de missão um mês, dois meses, tem muito isso na Polícia Federal, que, aí você recebe ajuda de custo, né, para você pagar as suas despesas no local, que também ajuda ali, aumenta um pouco a sua remuneração, quando você viaja. Com certeza. Muito bom. Isso aí, galera. Vamos ficar de olho. É uma ótima oportunidade aí. E, frisando mais uma vez, dei um recadinho lá no início, volta a frisar. Inclusive, se você acessar lá o nosso site, você vai ver, na nossa Black Friday lá, que tem um relógio, um contador de tempo lá, e a nossa Black Friday está terminando. Para te precisar para você, deve faltar em torno de 21 horas e alguns minutos para terminar a nossa Black Friday. Então, assim, hoje é o dia de você adquirir aí a nossa assinatura por um valor mais em conta. Depois você vai ter chance também. Só que aí vai ter um valor um pouquinho maior. Então, aproveita a nossa Black Friday aí, 65% off, né, então, muito bom. Quem vai fazer assinatura mensal também, seja anual, anual fica muito mais em conta, mas se você vai fazer mensal também, compensa demais, ainda está com preço promocional. Então, depois da entrevista aqui, você vai lá no nosso site, www.monsterconcursos.com.br, e aí você adquire a nossa assinatura, que são mais de 200 cursos, mais de 280 simulados, aplicativo de questão, a gente tem aplicativo para celular também, Matheus. mais de 20 mil questões, você vê, dá para fazer, e concurso tem que resolver questões, né? Com certeza. É isso aí, então, assim, aproveita lá e adquira a nossa assinatura, beleza? É isso aí. Bem, agora vamos às questões, que todo mundo gosta de ouvir também, que são os causos, as questões que acontecem aí nas carreiras, e acredito que na Polícia Federal não seja diferente. Inclusive, mencionando de novo para você, a gente está aí com um quadro novo que a gente vai lançar, onde você vai poder contar a sua história, então, se você tem alguma história interessante, emocionante, entra lá, segue o meu Instagram, está lá na descrição desse vídeo, então, leopontoferagon, você pode seguir o meu Instagram, manda lá para mim a sua história, e a gente vai contar aqui no Monster. Mas eu quero agora, Matheus, que você conte para a gente, de repente, uma história, talvez, engraçada, que aconteceu aí, de repente, em alguma situação, inusitada, que tenha acontecido aí durante uma operação, alguma coisa, talvez não com você, mas com um colega, que não precisa citar o nome, mas contar para a gente aí. Tem alguma história interessante? Então, as melhores histórias da gente são nas questões das viagens. A gente viaja muito, então, e ali, você forma, realmente, quem está na fronteira, oportunidade gigante para quem vai passar, vai para a fronteira, vai trabalhar lá, que lá você forma alianças de família mesmo, você forma irmãos, e quando a gente viajava, eram as melhores, era para exopilar mesmo, a gente viajava, para trabalhar, mas tinha uns momentos nossos ali de descanso, que eram as melhores resenhas, os melhores acontecimentos, sabe, era muito bom, era muito bom, a zoação assim, em março, igual acontece em filme mesmo, fica todo mundo em uma casa, e ali a zoação é imensa, e eu vou pensar em alguma coisa aqui, e até o final, eu vou te falar, eu te conto. Pensa aí, você conta para a gente, deixa eu só mandar um abraço aqui, pessoal que está aqui, acompanhando a gente, muita gente entrou na live aqui, acompanhando a nossa transmissão, olha só, um abraço aqui, para o Anderson Santos, o Robson Marques, acompanhando a gente também, falando que está top o programa, Simon Henrique, também tem uma dúvida aqui, deixa eu ver a dúvida dele aqui, ele falando que são, muito mais informações sobre a PRF do que PF, falando que ele encontra poucas informações sobre a PF, mas sobre a PRF, então por isso ele tem dúvidas. Pode mandar, que a gente vai respondendo aí, depois eu procuro saber, mando para vocês também. Manda aqui para a gente, você pode entrar no nosso canal, no chat aí, mandar a pergunta, a gente vai selecionar a sua pergunta, e se a gente não responder aqui hoje, a gente vai mandar para o Matheus, ele em conversação conosco. Responda em caminho para vocês. Exatamente, isso aí, muito bacana, aqui a galera acompanhando, os nossos professores ligadinhos aqui também, o Anderson Santos, o Mike Gonçalves, um abraço para todos vocês aí, muito obrigado pela audiência de vocês aqui, no nosso programa, que está aí, rastreando, dando uma turbinada aqui, falando realmente de carreiras, com mais ação, e você vai poder, você que gosta de ação, gosta de operações policiais, quer ser um policial federal, e outras carreiras que a gente vai trazer aqui também no nosso programa, é só ficar ligadinho aqui, que a gente vai ter muita atração para você. Então, olha só, eu gostaria de saber também, Matheus, que você comentasse para a gente um pouquinho sobre a sua carreira, a sua atuação, na verdade, como professor, porque você trabalha como professor, atua como professor dentro da Polícia Federal, não é isso? Então, eu sou professor da Academia Nacional de Polícia em Brasília, inclusive, deu aula na disciplina de defesa pessoal policial, que é o que a gente chama de DPP, por eu ser faixa preta de jiu-jitsu, então, para você ser professor de defesa pessoal da polícia, tem que ser alguma formação, faixa preta de alguma arte marcial, no meu caso, eu sou jiu-jiteiro, então, aí eu fiz o curso, eu me inscrevi, fui contemplado, fiz o curso, e fui aprovado lá para ser professor, e tive o mérito depois, fiquei muito honrado, quero até agradecer o professor Sarkis e o professor Júnior, que são, trabalham na academia, que me deram todo o aparato depois de me tornar um professor da academia, fui dar aula na academia para os novos alunos, que é assim, para a gente que é professor, é um ápice, e é muito bom você conseguir passar o seu conhecimento de arte marcial, que você passou anos, ali se aperfeiçoando, para os novos alunos, você poder passar um pouquinho ali, você às vezes pode salvar a vida de um colega por alguma coisa que você ensinou, porque você tem muito mais confronto, combate, isso aí é de estudos nossos, combate corpo a corpo na prisão, do que troca de tiro, entendeu? A Polícia Federal, então, por exemplo, eu já atuei inúmeras vezes para poder, digo, colocar 100 ali, atividades que eu tive que fazer o corpo a corpo, o combate ali, para poder prender o humilhante, e dentre 100, vou colocar ali duas, que teve ali o disparo de arma de fogo, que teve que usar a arma, então, dentre, eu falo assim, a proporcionalidade, a defesa pessoal é muito importante, dentro do aprendizado do policial, e que eu sou muito lisonjeado de poder passar um pouco do meu conhecimento, aos novos alunos que chegam, e também a capacitação dos antigos policiais, a gente viaja o Brasil todo, recapacitando eles, relembrando tudo que eles aprenderam na academia, para utilizar, porque o conhecimento, se você não utiliza, ele se perde, a gente vai lá e relembra tudo, vai viajando o Brasil inteiro, indo em todas as capitais, reensinando os colegas, aquilo que, às vezes, foi deixado para trás, Então, assim, é muito gratificante poder passar o nosso conhecimento na atividade das artes marciais para os colegas. Muito massa. E você mencionou isso aí, achei interessante, quando você viaja para poder passar o conhecimento, qual a periodicidade disso? Todo ano você faz esse percurso pelo Brasil? Ou tem tempo, de tempos em tempos? Como é que funciona? Então, isso aí é bem relativo, de acordo com os cursos que são demandados na academia, que é igual, por exemplo, a superintendência, a superintendência é o órgão central nosso no Estado. Por exemplo, Minas Gerais tem superintendência, São Paulo tem a sua, então, eles requisitam, nós estamos querendo um curso aqui de defesa pessoal para os nossos policiais. Aí, o pessoal de Brasília monta, monta os professores que vão e demandam a gente, você tem condições de ir, está liberado por aí? Aí, a gente fala, não, beleza, ok, vamos. Então, essa periodicidade é muito relativa, de acordo com a demanda. Por exemplo, agora, com essa pandemia, atrapalhou muito, né? Esse ano quase não teve. Não era uma prioridade, né? Então... Não era. Mas, assim, eu diria que você viaja ali umas... Você fica uma semana, no mínimo, às vezes, duas semanas, na capital do Estado, e você... Vamos colocar aí umas quatro vezes no ano, assim, você vai. Para isso, para essa atividade, sem contar as outras operações, de GPI que são convocados, né? Então, viaja muito, Léo, eu já vou colocar aqui, adentrar em outra gama, a Polícia Federal dá uma oportunidade da pessoa conhecer o Brasil inteiro, e eu acho isso fantástico, entendeu? Tipo assim, ah, vou para um lugar muito ruim, meu irmão, mas você vai conhecer um pedaço do Brasil que é muito ruim, para quando você voltar, você valorizar aquilo que você tem. Sim, verdade. Você tem uma gama de... Você conhece o Nordeste, vários estados do Nordeste, ali tudo, a serviço, mas que você acaba conhecendo o Estado, tem sua hora de folga, dá para você fazer as coisas na hora de folga, você conhece o Norte, conhece o Sudeste, eu já conheci todos os estados viajando para o departamento. É, a riqueza cultural e social que eu acho que isso é proporcionado deve ser imensa, né? Exatamente, imensa, é muito bom. Eu me sinto... Tem gente que não gosta de viajar, também fica a critério, o cara que não gosta de viajar, não, eu tenho família, não dá para viajar. Você não vai, a não ser que é uma missão obrigatória, meu irmão, você tem que ir, aí é de acordo com o seu serviço, mas normalmente vêm algumas missões e é aleatório, se você quiser ir, vai, se não quiser, passa para o próximo, entendeu? É isso aí. É, mas eu acredito que a maioria, assim, o perfil do pessoal que quer se tornar policial, enfim, ele, claro, um pouco de hierarquia ele precisa seguir, então, em alguns momentos não é que ele vai falar eu não vou viajar, eu não vou fazer isso, ele sabe que ele vai ter ali os superiores que uma hora... Não é autônomo, não é um trabalho autônomo. Exatamente, se você quer autônomo, meu filho, você vai procurar a empresa privada, vai assinar a carteira lá e tal, e não vai ser policial, se você quiser ser policial, você realmente tem que ter ali aquela vontade no sangue, com certeza, para poder enfrentar esses desafios que tem, e você vai ter ali uma boa condição de vida, um bom ganho, mas, em muitos casos, você vai ter que ralar bastante também, afinal de contas, tem o lado do servidor também, o policial, acima de tudo, ele é um servidor, ele está para servir a sociedade, e, em muitos casos, ele tem que ralar também. Com certeza, é isso aí. Bem, eu gostaria também de perguntar o seguinte, lembrou de alguma história aí, engraçada, ou uma história emocionante? História emocionante, exatamente. Teve uma vez que o grupamento tático do GPI são chamados para as atividades mais perigosas, eu diria assim, que há um risco eminente, um risco grande ali, A inteligência, trabalho, investigo, esses alvos aqui são de grande periculosidade, então, chamam os caras, ou chamam o GPI, ou chamam o COT, ou chamam o CAOP, então, no caso, a gente era muito demandado no Mato Grosso do Sul, o GPI, então, um dia a gente foi adentrar numa casa lá que era um reduto do PCC, então, existiam quatro miliantes, a gente sabia que era uma casa ali de traficante, mas a gente não tinha, não teve como saber o quanto era perigosa aquela entrada, então, demandou o GPI, ok, a gente entrou, fez a entrada na casa, quando a gente entrou no portão, a gente estava, mais ou menos, o bom é que a gente estava em muitos policiais, então, a gente sempre trabalha para o princípio da superioridade numérica, sempre a gente tem que estar, se tem quatro, tem que estar em dezesseis, tem que estar em vinte, então, é para não diminuir o risco de nossas vidas, porque ninguém está ali, ninguém quer perder sua vida ali. O outro, e ao mesmo tempo, dá volume para assustar o oponente. Exatamente, e nesse caso, a gente adentrou a casa, depois que a gente entrou, tinha uma Dodge Ram parada na garagem, todo isso filmado, black, black, que não dava para ver nada, e a gente não sabia, mas a caminhonete era blindada para tiro de 7.62, que é o calibre de guerra, né? E a gente não sabia também que já tinham dois meliantes com dois fuzis 7.62 dentro do carro, a gente não viu, a gente entrou, foi passando ao lado, a gente parou ao lado da caminhonete, e os dois lá dentro já apontando para a gente, e a gente não viu, porque a caminhonete era blindada, a gente estava focando na porta. A gente não sofreu, nada assim tão sério, porque o traficante principal ainda estava dentro da casa, ele não conseguiu sair e entrar, porque a ideia deles era entrar dentro da caminhonete, a caminhonete era blindada, era uma Dodge Ram gigante, eles iam estourar o portão e meter tiro na gente ali e evadir para o Paraguai. Só que aí, quando o traficante, a hierarquia maior deles lá, saiu, a gente conseguiu pegar ele, prendemos, aí depois um colega foi e viu uma movimentação dentro do carro, a gente recuou, nos abrigamos, aí começamos a voz de comando, voz de comando, aí os caras se renderam, no final deu tudo certo, mas aí, no fim da meada, a gente prendeu dois fuzis 7.62, apreendemos mais de dez pistolas, mais de 800 munições, calibres de fuzil, mais de mil munições de calibre de pistola, foi uma gigante apreensão, sem contar das outras histórias de troca lá, tem muita história, vou contar uma só para a gente, o tempo que a gente tem aqui. acredito que cada operação, só pela complexidade das operações, acredito eu, porque quando é algo mais simples, chama, desculpa aí, mas chama militar, chama civil, se for um caso que envolve a questão nacional e for um caso mais complexo, com certeza a Polícia Federal vai atuar aí, colaborando aí com essa questão da inteligência. Muito bacana mesmo, é isso aí, vamos ver aqui o pessoal de casa, se tem aqui mais alguma pergunta, deixa eu ver aqui, o Nicolas aqui, fazendo uma pergunta bacana, com quantos anos você chega ao topo da carreira da Polícia Federal? Dá para fazer uma estimativa assim? É, então, você chega na terceira classe, três anos você vai para a segunda classe, depois mais cinco anos, você vai para a primeira classe, ou seja, deu oito, com mais cinco anos, você vai para a classe especial, então são 13 anos, você atinge o topo da carreira, que é a classe especial nossa, 13 anos. 13 anos, muito bom, isso aí, aqui, Yasmin Braga perguntando, as mulheres têm o mesmo poder de atuação que os homens na Polícia Federal? Sim, tem o mesmo poder de atuação, trabalha, já trabalhei com mulheres, assim, super operacionais, algumas também que não querem, que vai muito do perfil da pessoa, igual eu falei, não importa o sexo, vai do perfil, a pessoa se dá pelo perfil ali dentro, ela vai conquistar seus objetivos de acordo com o perfil, se a mulher é operacional, ela gosta da atividade, ela vai alcançar, ela quer trabalhar na base de inteligência, as bases de inteligência buscam muito mulheres, porque ajuda ali no serviço nosso, e agora, também tem muitas mulheres que tem filho, aí quer cuidar, não quer tanto, quer trabalhar na parte administrativa, ficar mais tranquilo, também tem, então, Léo, tem lugar para todo mundo na PF. Legal. Agora, o Simon fez uma pergunta aqui, não sei se você vai poder ajudá-lo, pelo que ele menciona, é que ele está em dúvida, ele falou assim, Matheus, eu sei que existem diferenças, diferentes atribuições aí, entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, mas ele fala aqui que são duas polícias que enchem os olhos dele, que ele almeja e tudo mais, agora, ele pergunta se você tem alguma sugestão que poderia fazer, para ele fazer uma análise aí, para diferenciar aí, nessas duas carreiras, e ele poder definir qual ele vai escolher, você tem uma sugestão? cara, eu sou muito babaú da Polícia Federal, porque sempre foi meu sonho, então, isso é muito pessoal, é muito pessoal, e vai do momento, por exemplo, você enche o olho os dois, faça para os dois, entendeu, e vê o que vai acontecendo na sua vida, se você buscar lá, PRF passei, no outro não passei, ou vice-versa, então, assume, o importante é estar lá dentro, agora, eu gosto muito da Polícia Federal, sou muito fã da Polícia Federal, sempre foi meu objetivo de vida, desde quando eu comecei a estudar, então, assim, eu, se ele quiser mandar depois para mim uma mensagem, no Instagram, a gente conversar pessoalmente, acho que é melhor, pode deixar no ar o endereço aí, passa para ele, é Moreira, Matheus Moreira, MMS, pode me achar lá no Instagram, e me segue lá, me manda as mensagens lá, que eu vou te responder, porque eu acho que fica melhor, fica, fica melhor, para também não ficar falando, porque eu não gosto de, para mim, todas as instituições são co-irmãs, tem os valores da PM, tem os valores da Civil, tem os valores da PRF, então, assim, cada um tem o seu ônus, o seu bônus, então, assim, se ele mandar lá conversar pessoalmente comigo, então, acho que é melhor, para não ficar falando alguma coisa na instituição, fala de outra, entendeu? Então, uma coisa assim, mais pessoal, pode mandar lá, que eu vou solucionar as suas dúvidas. É isso aí, isso aí, bacana. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui, do pessoal que está acompanhando. o pessoal aqui mandando perguntas, o Marcos Assumpção, o Marcos Assumpção, participando aqui, o que você faria hoje? Luta, treino, luta ou treino antes de entrar na PF? Você já falou aí que fez jiu-jitsu e hoje, e já ajudou muito, que hoje você é professor, isso na academia, não é? Vamos lá, eu fazia os dois, eu indico fazer os dois, por quê? A luta te ajuda a condicionar depois você como atividade policial, é muito importante depois para você, entendeu? Como pessoa para se defender. Então, o que eu fiz, Léo? Eu treinava segunda, quarta, sexta, academia, para o meu condicionamento físico, para o TAF, é importante começar a treinar desde já, muito importante agora. Se quem está aí, não, depois que eu passar eu treino, não vai dar conta, irmão, não vai dar conta. Então, assim, já começa a treinar, se você está aí vendo o vídeo, começa a treinar agora. Agora, já começa uma academia aí, vamos começar a treinar, porque o TAF é mais ou menos tranquilo. Se você estiver ali no ocioso, não vai dar. Então, o que eu fazia? Eu treinava segunda, quarta e sexta, atividade física de academia, e terça e quinta, eu treinava o meu jiu-jitsu. E assim, e é importante quem está estudando, ter atividade física para dar aquela esopilada na cabeça ali, para não ficar só estudando, só estudando. Então, tira uma horinha, atividade física, treina, e uma horinha por dia para treinar, ou para fazer a luta, é o suficiente. Eu indicaria isso. O que eu fiz foi isso, eu indicaria para as pessoas isso. Perfeito. É isso aí. Bem, chegamos ao final, aqui da nossa entrevista, mas antes de terminar, claro, vou passar a palavra para o Matheus, para ele fazer aí as considerações finais. Inclusive, Matheus, para você já ir pensando aí, eu gostaria até que você, pudesse deixar aí para o pessoal que está acompanhando a gente, alguma mensagem, alguma mensagem que ele pudesse se preparar melhor, seja em termos de comportamento, seja em termos de próprio conteúdo, ou de preparação física, ou de preparação mental, o que você poderia deixar aí de mensagem para o nosso concurseiro. Enquanto você pensa aí, vou só fazer novamente o nosso convite aí, você que tem um sonho, quer se tornar policial, ainda não tem o curso do Monster, então, eu te aconselho a adquirir a nossa assinatura, que você vai ter mais de 200 cursos preparatórios à disposição, então, se você quiser se tornar policial federal, tem os nossos cursos federais, DEPEN Federal, Polícia Federal, Policial Rodoviário Federal, nosso amigo aí que comentou, está em dúvida, faz a nossa assinatura, você vai poder ali facilmente estudar os dois, de acordo com a estratégia do edital, entra aí um ou em outro. E você que quer ser policial militar, tem as carreiras militares lá de todos os estados brasileiros, temos também policial civil, também praticamente todos os estados brasileiros, então, é só adquirir o nosso combo aí, a nossa assinatura, você vai ver aí o valor, é só entrar lá no nosso site, o valor que você compraria dois cursos, ou menos, você vai pagar na nossa assinatura, então, vale super a pena, aproveita o preço promocional, ok? É isso aí. Bem, chegando ao final, o que é que você deixaria aí, Matheus, uma mensagem positiva aí para o nosso concurseiro, para que ele possa seguir aí na sua caminhada? Pois é, Léo, então, assim, o que eu sempre digo para muitos colegas, o Nicolas, o Matheus, às vezes, eu até mandei mensagem para ele, o Matheus e que eles são pessoas que estudam há muito tempo, que eu venho acompanhando, venho incentivando, assim, todo mundo, Léo, tem a mesma capacidade de aprendizado, isso eu falo para todo mundo, às vezes falo assim, mas eu não passo, é tudo questão de disciplina, determinação e foco, só, eu fui uma pessoa muito disciplinada, quem conhece sabe, eu estudava, Léo, meus pais me deram a condição de não trabalhar e poder estudar, e eu me retribuí isso a eles, de que forma? Com meus estudos, provando, e eu passei de segundo lugar no concurso da Polícia Federal, então, a minha felicidade foi assim, de chegar lá e falar, meus pais, ó, está aqui, tudo que vocês incentivaram, tudo que vocês me bancaram, agora, vou retribuir a vocês com meus estudos, né, então assim, aí muitas pessoas ficam naquela, eu busco assim, não dê desculpa para não estudar, acho o meio, ah, eu não tenho tempo, tem, todo mundo tem um tempo, eu estudava, por exemplo, intervalos, eu estudava, eu chegava na academia antes, até começar o treino de Jiu-Jitsu, eu estudava dentro do carro, então, eu estudava, eu estudava no Carnaval, eu estudava no Réveillon, eu abdiquei tudo da minha vida para estudar, e depois que você passa, é sofrimento? É, é sofrido? É, todo mundo saindo, fazendo as coisas, você trancado, mas você tem que fazer o diferencial, claro, se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai colher o que todo mundo está colhendo, então, se você tem que fazer um diferencial, todo mundo, ah, não, mas domingo eu não abro mão, por que você não abre mão no domingo? Você pode abrir os outros, você vai ter tantos domingos depois na sua vida, entendeu? Estuda, você tem um domingo para estudar, estuda, você tem uma madrugada para estudar, estuda, ache um tempo para estudar, e busque o seu objetivo ali, porque todo mundo, Léo, teve a mesma capacidade, o que muda de um para o outro é disciplina e determinação, todo mundo se pegar ali e estudar, pô, pegar, focar, estudar, estudar mesmo, e pegar firme, vai passar, é questão de tempo, vai passar, pode continuar determinado, e eu já tive isso, que muitas pessoas vão ter, tipo, lá na frente, mas eu não passo, eu tive isso, quando eu estava lá, já tinha dois anos estudando, eu tomei uns pau, já tomei muito tombo, então eu falava assim, caraca, velho, eu não vou passar nessa porra não, velho, eu vou ficar aqui até quando, nisso aqui, entendeu? Estudando, meu pai ali bancando, até quando vai ficar nessa aí? Só que depois, fui gratificado, passei em segundo lugar, e pude ali demonstrar para meus pais, então, todo mundo que está aí assistindo, que está estudando, meu irmão, foca no objetivo, disciplina, e determinação, foco só, que vai alcançar o seu resultado. Exatamente, porque estudo é evolução, você vai estudando, você vai se capacitando, chega uma hora, meu filho, que aquilo ali transborda, exatamente, quando transborda, é a hora que você alcança o seu objetivo, é a hora que vai chegar, exatamente, entendeu? Então não adianta, você fala assim, ah, não vou conseguir, não, você está, com certeza você está evoluindo, se você está pegando a matéria, está estudando, está se planejando, realmente se dedicando, vai chegar a hora que vai transbordar e você vai conseguir o seu objetivo, então, não desiste, continua no caminho, continua no foco, planeja, e se prepara realmente, porque você vai chegar lá. Com certeza, se não desistir, vai chegar lá. Exatamente, se não desistir, fica, como diz o nosso grande filósofo contemporâneo, o nosso Rick Chester, conhecido também com o cara do vídeo da Águia, pega a visão, pega a visão, porque com certeza você vai conseguir. É isso aí. Bem, chegamos então ao fim do nosso carreira em ação aqui, com uma grande personalidade, Matheus Moreira, comentando aqui com a gente sobre o Escrivão de Polícia Federal, sobre a carreira do Policial Federal, foi um prazer recebê-lo aqui, Matheus, pode fazer suas considerações finais, mandar abraço aí, para a gente ter que finalizar. Então, Léo, quero agradecer o monstro por essa oportunidade, agradecer mais uma vez ao Nicolas, e toda a parte técnica de você, entrou em contato comigo, a gente teve um papo bacana, a galera aqui toda é bem profissional, para quem estiver assistindo aí, que faça os cursinhos mesmo, vai atrás dos cursinhos do monstro aí, galera que é bem profissional, é bem interada na carreira policial, e agradecer a equipe monstro, que me deu essa oportunidade, para mim é uma honra estar aqui, as galera da Sena, eu sempre quero ajudar os colegas que tiveram, porque eu já estive lá no lugar deles, eu sei o quanto é sofrido, o quanto uma palavra ali pode fazer, voltar o cara, dar o start de novo, vai estudar. Então, assim, quem quiser mandar mensagem para um direct, lá no Instagram, pode mandar lá. Repete aí o seu endereço aí para a galera. Matheus, com TH, Moreira, MMS, MMS de Matheus Moreira Silva. Perfeito. Pode mandar lá um direct, que eu soluciono as dúvidas, tenho o maior prazer em ajudar todo mundo, e é só não desistir, Léo, que 90% que está assistindo aí, vai alcançar seus objetivos. É isso aí. Ficamos por aqui, valeu galera, obrigado pela audiência, tamo junto, aqui é tudo nosso, e nada deles, aqui é Monster. Tamo junto. 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 Tamo junto.